Antes da pandemia, olha isso aqui, leite 2,49, 2,59, a média tá gente, arroz de 8,90, 10,90, óleo 3,59, vocês estão vendo como é que estão os preços agora, como é que os preços estão abusivos? Eu faço uma pergunta para vocês, o ramo alimentício, algum dia ficou fechado, alguma renta de supermercado ficou fechada durante a pandemia? Teve aumento de imposto? Então por que que está aumentando tantos valores agora durante a pandemia, que é produto básico, produto que a população precisa colocar dentro de casa? Agora tem uma coisa aqui ó, eu sou deputado estadual, sou membro também da defesa do consumidor, estou entrando agora aqui a defesa do consumidor para poder olhar a situação, agora estou notificando aqui, também vou notificar o Ministério Público, porque eu como deputado estadual, eu tenho a obrigação de representar vocês, e dar a voz, sabe por que? Porque se a gente não gritar agora, daqui a pouco vai ter arroz de 40 reais, daqui a pouco vai ter feijão de 30 reais, agora a gente vai entrar lá dentro do supermercado, para a gente comparar esses preços que eu mostrei para vocês aqui de março, e ver como é que está o preço agora, olha que covardia, vamos lá. Fala galera, entramos aqui dentro do supermercado aqui, né, algumas pessoas vão questionar, mas eles vão estar querendo aparecer, né, porque se é deputado, o que chama atenção é que nenhum político vai defender isso não, sabe por que? O político recebe em dia, recebe quase 25 mil reais por mês, aí agora eu faço uma pergunta, é aquele cidadão que está recebendo agora o auxílio emergencial de 300 reais, como é que vai fazer para sobreviver? Entendeu? Então o político nunca vai defender isso aqui não, para ele o arroz ficar 15, ficar 30, ficar 40, não faz diferença não, agora para aquele cidadão que está recebendo auxílio emergencial de 300, agora ele está até desempregado, como é que é pagar um arroz de quase 30 reais agora? Então eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, para a gente chegar até no Bolsonaro, deixar uma coisa bem clara, viu? Eu não estou aqui contra nenhuma rede de supermercado, talvez até as distribuidoras, as distribuidoras estão passando mais caro, o supermercado tem que passar mais caro, mas que a gente tem que apurar isso aqui, a gente vai apurar agora. Gostou para vocês aqui para fazer a comparação, a média do arroz antes da pandemia, de 8 até 3 reais, agora já está aqui, 21,90, vou pegar um para levar, 21,90, e tem também aqui, 25 reais, então a gente está mostrando para vocês aí, vamos agora no óleo, a gente está fazendo a média aqui, o óleo, vocês lembram que eu mostrei para vocês de 3,59? Olha o preço aqui como é que já está aqui, 6 reais, entendeu? Quero deixar uma coisa bem clara, igual eu estou falando, não estou aqui julgando supermercado, rede de supermercado não, quero aqui também provocar as distribuidoras que estão distribuindo para o supermercado, mas quem vai apurar isso aqui é o Ministério Público e a Defesa do Consumidor. Galera, vamos no leite aqui, a média do leite antes da pandemia estava de 2 reais, 2,30, até aqui o que a gente colocou, 2,49, a gente já vê aqui já, pode mostrar lá, 4,49, olha aí para você ver, entendeu? Dobrou, 4,69, agora aqui ó, o que a gente mostrou, né, que foi de 2,59, está aqui ó, agora, agora em setembro, 4 reais. Então, queria aqui também pedir para você compartilhar esse vídeo, para a gente mobilizar, por que compartilhar? Porque já vou encaminhar para o Ministério Público e para a Defesa do Consumidor, para poder mobilizar o país, para poder olhar isso agora, é urgente, para pedir até o Bolsonaro para olhar também, porque daqui a pouco, igual eu estou explicando para vocês, isso aqui está 4 reais agora, daqui a pouco está 6 reais no leite, entendeu? E como é que vai fazer? E teve aumento de imposto para esses produtos alimentares? Não teve um aumento de imposto, pelo contrário, o que mais cresceu durante a pandemia foi as redes de supermercado. Galera, eu vou pedir para você também, nos comentários, você colocar aí da sua cidade, a gente está aqui em Belo Horizonte, mostrar no Brasil inteiro aí como é que estão os preços aí na sua cidade, coloca com a nota fiscal, porque em cima da nota fiscal, a gente vai encaminhar para o Ministério Público também. Aqui ó, média de feijão, 4,70, 4,99, olha como está o feijão agora, 9,49, quase dobrou o preço. Então compartilha esse vídeo aí, sabe que o povo não tem que pagar a conta não, e eu não vou deixar não, e eu como deputado estadual, tenho a obrigação de representar vocês e fiscalizar, o que eu estou fazendo aqui é fiscalizar e representar vocês. Compartilha aí, estamos juntos. Galera, todos esses itens aqui, a gente somou, antes da pandemia, quanto que estava. Quatro itens que a gente colocou aqui, deu R$ 25,00, agora a gente vai passar no caixa, vai mostrar para vocês quanto que está dando agora durante a pandemia. Então peço para você, coloque nos comentários aí do vídeo agora aqui, os produtos que vocês estão comprando também, com a nota fiscal para a gente caminhar para o Ministério Público, para ver se a busca está no Brasil, não é só aqui em Minas Gerais, lá no Brasil inteiro. Galera, tem que ter alguém para gritar para vocês, vocês precisam gritar, daqui a pouco vai estar um pacote de arroz R$ 40,00, um óleo R$ 10,00, um feijão R$ 30,00, então tem que ter alguém para gritar. Vou mostrar para vocês aqui, olha o valor que deu. R$ 41,37. Sabe quando que a gente somou que deu? R$ 25,00. R$ 35,00, quer dizer, 35% de aumento, vocês tem noção, 35% de aumento? E outra coisa, aumentou o imposto? Aumentou a inflação? Então sim, está tudo errado, então tem que ter alguém para gritar para vocês aqui, é o que eu estou fazendo aqui, então peço para você compartilhar esse vídeo aqui, para a gente rodar o Brasil inteiro, para a gente acabar com essa patifaria aí, estamos juntos.